Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Não, eu não sou o Repórter Eresso, eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na Troca de Ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo inteligente. Notícias falsas, histórias fabricadas, boatos, manchetes, caça-cliques, não são novidade. Lembremos aqui o surgimento dos Pasquins na Itália do século XVI, que se transformaram em um meio para difundir notícias desagradáveis, em sua maioria falsas, sobre personagens públicos. Recordemos também o surgimento dos Canardes, jornais com falsas notícias que circulavam em Paris a partir do século XVII. Tomemos nota, igualmente, das notícias fabricadas na Alemanha do século XIX por falsos correspondentes estrangeiros. Como caso emblemático, citamos o de Theodor Fontaine, que nos anos 1860 escrevia, supostamente, de Londres, para um jornal ultraconservador de Berlim, com minúcias e relatos pessoais emocionantes, sem nunca ter estado em terras londrinas. Bom, para falar sobre a temática das fake news, trazemos para este Papo no Auge o jornalista Rodrigo de Luna. Rodrigo, seja bem-vindo, gratidão por aceitar nosso convite. Conta para a gente um pouco do profissional Rodrigo de Luna. Por que você escolheu o jornalismo como profissão? E qual é a tua missão enquanto jornalista? Olá a todos, olá a todas. Primeiro, muito obrigado, Saulo, pelo convite para estar nesse bate-papo, falando um pouco sobre essa profissão que eu escolhi e que acabou me abraçando, me fazendo ser apaixonado pelo que faço de fato. Eu, falando um pouco da minha trajetória, sou formado pela Universidade Federal do Pernambuco, me formei já há quase 12 anos, 11 anos e um pouquinho, entre o final de 2008 e início de 2009, de lá para cá procurei direcionar minha carreira para a área de veículos de comunicação, em especial de televisão. Passei também para o jornal impresso, por assessoria de comunicação, mas minha grande paixão sempre foi de fato atuar em televisão, estar em veículo de comunicação. Eu passei aqui em Pernambuco por quase todas as emissoras de TV, seja enquanto estagiário ou depois como formado. No início da carreira profissional, fui para Paraíba, para João Pessoa, trabalhei na afiliada da Band, passei para o jornal também impresso e voltei para atuar aqui em Pernambuco. Hoje estou na TV Clube, que é a afiliada da Record, fazendo reportagens e entradas ao vivo para os programas da Casa Especial Balanço Geral, que é o carro-chefe. Eu acho que a missão principal de um jornalista é prestar serviço, é de alguma forma ser útil para a sociedade, seja passando informação, o que já é muito útil, aquela informação correta, bem apurada, aquela informação precisa, que merece ser repassada, ou seja, também de alguma forma sendo um vetor, uma ponte para tentar transformar a vida das pessoas. E eu falo em todos os aspectos, desde o mais simples, é que pareça como, por exemplo, dar voz a uma comunidade e tentar ajudar aquela comunidade a trazer o calçamento para a sua rua cheia de lama, ajudar a se acabar ou se minimizar os transtornos da falta d'água. Até questões mais complexas, como, por exemplo, dar voz a uma mãe que perde um filho e que busca por justiça, ou a fazer realmente transformações de vida. Por exemplo, como fizemos agora durante a pandemia, de ajudar pessoas que estavam sem um prato de comida em casa e, através de nossas reportagens, conseguiram receber doações, ajuda a serem vistas, deixar de ser invisíveis. Então eu acho que a missão é essa, é de alguma forma prestar serviço, ser útil, transformar a vida das pessoas, de alguma forma ajudá-las no dia a dia. É essa a missão que eu escolhi e é nisso que eu foco minha carreira. Rodrigo, para sermos bem didáticos, o que são as fake news? E quais são os impactos negativos que elas causam quando disseminadas na sociedade, nos mais variados contextos, com os mais distintos objetivos? Olha, Saulo, as fake news são algo que preocupam muito o jornalismo profissional, aqueles profissionais que procuram fazer tudo da forma correta, como sempre aprenderam, de apurar, de checar bem, antes de repassar uma notícia, antes de dar uma informação, para que não haja perigo da informação ser imprecisa, ser equivocada, ser errada. A fake news, ela precisa justamente pelo contrário, pela má informação, pela informação errada, que de certa forma atinja ou derrube alguém, ou por outro lado, do que fortifique, que fortaleça algum tipo de discurso. Elas se preocuparam muito, começaram com muita força aqui no Brasil em períodos de eleições, justamente por conta dessa polarização, para tentar derrubar um candidato, para tentar valorizar o outro candidato. Só que agora, diante dessa pandemia do novo coronavírus, as fake news parece que têm ganhado cada vez mais força e preocupam muito mais, porque passam a atingir também uma questão de saúde pública. Quem aí não deve ter ouvido falar, não deve ter visto a notícia sobre a família lá na Bahia, que por ver fake news de que estariam enterrando pacientes de covid, ou melhor, que estariam enterrando caixões com pedras em vez de com pacientes da covid-19, somente para aumentar números, a família acabou tendo a decisão de abrir o caixão, em que tinha uma criança contaminada, infelizmente perdeu a vida. O que aconteceu, outras pessoas da família acabaram também se contaminando no velório, ou seja, uma situação muito perigosa, e que é muito comum hoje da gente ouvir nos relatos de rua, quando a gente vai fazer as entrevistas, de pessoas que acreditam vermentemente em algo que já foi desmentido. A gente está vivenciando um momento em que a pandemia se transformou em algo politizado, político até, e que muitas pessoas só querem acreditar naquilo que trazem um certo afago para o seu ego, para a sua crença, para o que defendem. E aí, meu amigo, é um ambiente perfeito para que as fake news possam se proliferar. Então, por isso, a gente está muito preocupado em combater. Eu sou daqueles que combato, mas fazendo o meu papel nos mínimos detalhes. Por exemplo, se nas minhas redes sociais eu vejo alguém compartilhando a fake news, eu vou até aquelas redes sociais, eu comento, eu colo o link da informação precisa, ou colo o link da matéria que desmente aquela notícia falsa para, de alguma forma, tentar fazer o alerta, tentar ajudar aquela pessoa que pode estar sendo enganada. No entanto, meu amigo, infelizmente o que a gente vê é que as pessoas não querem abrir os olhos, né? Querem acreditar realmente naquilo porque tem um viés ideológico. E isso que é perigoso e isso que deixa a gente muito aflito. Ainda mais agora, nessa época que todo mundo precisa se unir pelo bem de todos. Olha, Saulo, hoje eu não falo do perigo nem somente das redes sociais de uma forma geral, mas também da internet, né? A internet, ela serve muito bem para o bem, mas também serve para o mal. Então é preciso ter esse cuidado, é preciso ter essa prudência, porque com o crescimento da internet, do acesso à internet, do acesso às redes sociais, teve um ponto positivo, que é mais pessoas tendo a possibilidade de ter mais meios de informação. Isso é legal, isso é positivo. O problema é que hoje cada pessoa se acha um pouco de jornalista, né? E esquece que para ser jornalista é preciso ter a formação. A gente estuda não somente de texto, não somente como escrever, mas questão de ética, questão de apuração jornalística, teoria da comunicação, por aí vai. Então existe uma formação para que a pessoa seja um jornalista. Só que hoje a gente vê muitos blogs de notícias, muitos perfis na internet que se intitulam perfis de notícia e que nem sempre tem o mesmo cuidado que um jornalista teria para fazer esse papel, para fazer essa prestação de serviço. E aí é que está o perigo. E aí é que de fato exige uma atenção maior. Em relação à disseminação das fake news, é isso. Desde o grupo do WhatsApp da família, até sites que são criados só para propagar notícias falsas, desinformação. E eu digo não só notícias falsas, porque muita gente não entende que a desinformação não significa necessariamente ser uma notícia falsa. Pode ser uma notícia velha, fora de contexto. Por exemplo, anos atrás o Aedes aegypti foi erradicado no Brasil. Então não é uma notícia falsa. Aconteceu isso um período. Mas se você pega essa notícia velha e coloca como sendo hoje, você acaba fazendo surgir um grande problema, que é das pessoas acreditarem que acabou. A problemática da dengue, da chikungunya, dos rica vírus e por aí vai. Então a notícia também fora de contexto, ela é perigosa. Uma frase que se atribui a uma determinada autoridade, personalidade, fora de contexto, também é perigosa. Então é por isso que é preciso ter cuidado. É por isso que é importante ter a apuração, ter a desconfiança. Quando se recebe aquela notícia encaminhada no grupo da família, é checar. Hoje a internet também facilita essa checagem. A gente, inclusive, que trabalha em veículo de comunicação oficial, a gente tem esse cuidado. Quando recebe uma informação, tenta checar. Recebe um vídeo, coloca lá para pesquisar. Muitas vezes é vídeo de outra cidade, é de uma ocorrência em um local que não tem nada a ver com Pernambuco. E aí a gente tem esse cuidado. Eu sou do tempo, nem sou tão, nem me considero tão velho assim, nem tão experiente assim. Mas, pelos meus mais de dez anos aí de formação, eu posso dizer que eu sou da época, quando eu era estagiário na TV, na TV Globo, por exemplo, quando eu passei por lá, para a gente confirmar um, sei lá, um assassinato que havia acontecido em determinado bairro, a gente tinha que fazer o possível. A gente tinha que ligar para 102, pedir o número de um orelhão que ligasse para ter a sorte de alguém atender, para confirmar se era verdade, se aquilo tinha acontecido, ou pegar um telefone de estabelecimento comercial da rua próxima, para que alguém atendesse e dissesse a gente que sim ou que não. Enfim, a gente tinha muito trabalho de apuração. Hoje, com a internet, parece que as pessoas que querem ter esse papel de jornalista não querem ter trabalho de apuração. Querem pegar a notícia encaminhada, postar como se fosse verdade. E aí é o perigo, porque as fake news, elas se aproveitam disso, dessa lacuna da falta de apuração. E as redes sociais estão aí para disseminar, para espalhar. A gente tem visto uma ampliação do consumo de notícias falsas por meio de sites alternativos, por redes sociais. Isso acaba fomentando certo descrédito aos veículos tradicionais de mídia, gerando concorrência no que tange à busca pela informação. Sendo assim, minha pergunta é, como as empresas sérias de comunicação devem se comportar no combate às fake news, de modo que não tenham sua credibilidade arranhada? Olha só, Saulo, eu não posso responder pelo veículo inteiro, pelo veículo tradicional. Mas eu falo enquanto profissional, enquanto jornalista, a gente vê com muita serenidade, muita tranquilidade, o crescimento de meios alternativos de informação, de mídias alternativas, não só da TV aberta, não só do jornal impresso mais conhecido, mais tradicional. Mas é importante, é interessante que haja outros caminhos de acesso à informação. A nossa preocupação é quando esses outros veículos alternativos, eles não estão seguindo o que preza o bom jornalismo. A questão da apuração, da ética profissional, de apurar bem o que vai ser noticiado, de entender o que é notícia. Então, isso é preocupante, mas surgir um novo veículo, um meio alternativo, é legal, é importante, é interessante que haja toda essa possibilidade. Obviamente que por fazer parte de um veículo tradicional, de uma TV aberta, eu sei que a gente precisa seguir alguns critérios. E a gente também precisa atender a uma demanda comercial. A gente precisa da audiência, a gente precisa fazer o programa crescer, o programa ser visto, o programa dar retorno financeiro também. E também por isso, a gente sabe que precisa do público perto. A gente tem procurado atender ao que o público nos pede. É também uma de nossas missões. É garantir a informação noticial que precisa ser noticiado, mas claro, atendendo também qual é o anseio dos nossos telespectadores. Por isso que existem estudos, pesquisas, a gente trabalha com real time, que é audiência em tempo real. Ou seja, minuto a minuto, a gente sabe quanto está pontuando, qual é o assunto que é mais interessante, que rende mais, que o público quer mais ver. A gente vê pelas redes sociais, pela repercussão nas redes sociais, que determinado assunto chama mais atenção. E a gente também procura se guiar por isso. Mas isso não impede que a gente procure fazer sempre, a cada dia, um bom jornalismo, um jornalismo correto, e noticiando aquilo que deve ser noticiado. Rodrigo, o problema das fake news acende uma luz amarela nas disputas eleitorais. Sabemos que a prática de disseminação de notícias falsas é algo corriqueiro no palanque político e que nos últimos anos ganhou vulto devido ao uso em larga escala das redes sociais e das tecnologias de informação e comunicação. Vimos as fake news permearem, por exemplo, as decisões na Inglaterra, na questão do Brexit, nas eleições americanas, com a eleição do Donald Trump, e no Brasil essa prática não é diferente. Por sua vez, os parlamentos das nações europeias vêm criando instrumentos legais para coibir a desinformação, e o TSE no Brasil vem criando campanhas contra as fake news. Na sua opinião, Rodrigo, qual é o papel dos governos no combate às notícias falsas, sem que a eles caibam os adjetivos de censores, de cerceadores da liberdade de expressão alheia? Olha, agora aos poucos a gente começa a ver uma resposta mais eficaz do judiciário em relação a quem está vivendo dessa prática, das fake news, inclusive, para beneficiar político. Demorou a acontecer, mas antes tarde do que nunca, como diz o ditado. E eu acredito que tem que ser cada vez mais rigorosa a punição, a fiscalização, a atenção a esse tipo de crime, porque, de fato, muda o destino de muita gente, interfere na vida de muita gente, pode, inclusive, mudar rumos de eleições. Então é preciso que haja, sim, uma punição mais rigorosa para quem pratica as fake news, para quem vive disso. Mas sabe o que me preocupa muito também é o comportamento do cidadão em relação às notícias falsas, porque hoje, como a gente já disse, as pessoas têm acesso, sim, à informação, à informação correta. Basta pesquisar na internet. Hoje em dia, quase todo mundo tem acesso a um celular com internet, tem acesso a um veículo de comunicação que repassa informações corretas. Ele pode zapear o canal, comparar uma notícia de uma emissora com outra, pode ler um jornal, enfim, as pessoas têm acesso à informação. Mas a preocupação é porque elas parecem gostar de ver aquela notícia falsa, de propagar aquela notícia falsa, por mais bizarra e absurda que pareça, mas porque satisfaz o seu ego, porque vai aumentar a força do seu discurso. Então, isso é o que me preocupa mais, até bem mais do que quem cria a notícia, né? Porque só existe a propagação dela porque as pessoas estão fazendo essa propagação, estão acreditando nas notícias falsas, né? Eu acredito muito mais que há pessoas de caráter duvidoso do que pessoas ingênuas, inocentes, que não conseguiriam ver a notícia verdadeira, sabe? Eu acho que é muito mais isso, é muito mais um mau caráter do que aquela pessoa que acredita, que é ingênua, que foi ludibriada. E isso me preocupa bastante. Rodrigo, e para a gente finalizar, eu sendo professor, não poderia deixar de mencionar o viés pedagógico. Como os profissionais de imprensa, a sociedade civil, contribuem na conscientização, na educação das pessoas, no combate às fake news, e também na questão da propagação? Como é que a gente faz para que as pessoas não propaguem notícias falsas? Olha, Saulo, eu acredito que a educação é transformadora, sem dúvida, né? Mas eu acho também que essa mudança de comportamento, ela não vai vir tão rápida. Talvez até venha porque as pessoas estão aprendendo na marra, né? Estão aprendendo a força e vendo os efeitos que a falta da educação ou que determinados comportamentos acabam gerando, provocando, né? Então, talvez até aprendam na marra. Mas eu acredito muito mais numa mudança a longo prazo. Numa mudança de geração, de entendimento, de comportamento, e tudo isso parte da educação, né? A gente, na medida do possível, enquanto veículo de comunicação, faz o possível para orientar, para informar, para alertar sobre o perigo das fake news. Mas nada disso adianta quando uma população inteira ou boa parte de uma população está bitolada, né? Agir dessa forma, né? Valorizando a desinformação. Então, de fato, a educação é importante, é necessária, é importante que haja essa mudança de comportamento para que a gente possa colher os frutos, nem que seja a longo prazo. mas na torcida que o esclarecimento, a clareza, ela se sobressaia, né? A obscuridade, digamos assim, o obscurantismo. Então, é torcer para que as pessoas entendam qual é o papel da imprensa, qual é o papel do jornalismo sério, qual é a importância fundamental da informação, da informação correta. e torcendo para que seja uma mudança mais rápida, para que a gente não sofra tanto, para que outras gerações não possam vir a sofrer. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, nele abordamos a temática das fake news, e trouxemos para este papo o jornalista Rodrigo de Luna. Rodrigo, gratidão pela gentileza de sua presença em nossa conversa, um assunto certamente relevante e que merece esclarecimentos à sociedade, principalmente de quem vive isso no dia a dia. Eu queria finalizar, Saulo, agradecendo pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre como tem sido essa rotina do jornalista, do repórter, de televisão nessa época de pandemia, vivendo todos os medos que todo mundo vive, as aflições, as angústias e tentando ser útil, tentando passar informações corretas, precisas, para que de alguma forma a população possa ser ajudada o nosso papel é esse, é prestar serviço, ser útil para a sociedade e é com isso que eu me preocupo bastante. Agradeço e me coloco à disposição para sempre que precisarem contribuir de alguma forma com esse debate. E lembra vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. E aí e aí e aí e aí